Vai, Fábio Avança Pega a metralhadora Metralha aí, baitola Pega a metralhadora Que comando, vamos lá Que comando, vamos lá Ô, moleque, vai gravar os grupos Faz ideia, vai O moleque tá de hack O moleque tá de hack Meu Deus, achou, mano Tô falando sério, tá de hack Tá em cima aí, ó Tá em cima, cara Em cima de mim o que, cara? Doente, é? Aí mesmo, aí mesmo C4 no A, C4 no A É, aí mesmo Ele tá de wall, ele acha que ele tá correndo Ah, chupar a cueca dos outros, mano Ó a esponja, gente Toma, olha o hack dele aí Aprenda, vai Ui Fara do lagado E o Lennon pegar um cara na faca Eu dou o cu Eita Que delícia Lennon tá gravando, tá? E vocês votam até amanhã Mas ele não vai conseguir, né? O cara vai dar a volta ali, viado Agora, 3, 2, 1 Cavalaria Ui, ui, ui Tem um nas costas Passou o oco Bora, viado Passou o oco Vamos pescar, vamos pescar Caraca Que bala Caraca Eu pesquei o cara da massa Vamos pescar, vamos pescar Caraca Jogador, que jogador joga qualquer mapa Ae, ae Falou o Novak Então, só porque tu falou isso, vou pegar o isso Ai, meu Deus Toma, gordinho Corre não Eu da puta Corre, 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 corre Vamos ver a merda que o Novak vai fazer nesse round Caraca Sobe, 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 sobe Pega, 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 pega Pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega Toma Ih, chamou pra obra Gordinho Senta na HE, gordinho Tá de uau, Fabio É tua irmã que ela gostou Toma, vai pegar ninguém na faca, não Vai pegar ninguém na faca, não O Fabio é feio, assim Imagina a irmã dele, filha Fala Tá doida, mas a irmã do Fabio é só o filé, mano Tu não conhece, não Toma Ai, quase, vida Filé é do porco Farma branca Peppa Pig, filho Ui Cadê? É, tô vendo Meu Deus, o cara vai sair, ele não mata, viado Ele vai morrer, quer ver? Quer ver? Ele vai morrer Só vai que é muito bom Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o vídeo de hoje Espero ter trazido um sorriso aí No rosto de vocês Não esquece de deixar aquele teu like Que me ajuda bastante E avalia o vídeo Se você gostou muito Compartilha com um amigo teu Compartilha nas redes sociais Me segue aí E é nóis Tamo junto Valeu Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri